Mulheres e também alguns homens de negro são democratas e vestiram-se assim para sublinhar a solidariedade com as vítimas da violência sexual e a cultura do sexismo durante o discurso do Estado da União de Donald Trump. Uma mensagem que também terá eco político nas alegações de má conduta do presidente em relação às mulheres. Já a primeira-dama entrou de branco na Câmara dos Representantes e com um dos poucos sorrisos da noite, circundam informações sobre alegados problemas conjugais com Trump. Já depois do discurso sobre o Estado da União, a reação democrata ao discurso do presidente surgiu pela voz do neto do antigo presidente Kennedy. Estamos a ser bombardeados com escolhas falsas, umas atrás das outras. Trabalhadores de carvão, mães solteiras, comunidades rurais, a costa ou o campo. Como se o mecânico de Pittsburgh em Tulsa e a enfermeira de Birmingham fossem amargos rivais em vez de vítimas de um sistema viciado a favor dos que estão no topo. Joseph Kennedy III preferiu a tradicional reação democrata ao discurso da União, um momento alto da sua carreira emergente.